Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês aqui é o Miguel e estamos aí para mais uma colheita, florada boa, estou colhendo pimenta todo mês, estou nem dando conta de guardar e o incrível é que eu estou cultivando em apartamento, tenho no sítio também, mas eu gosto de plantar em apartamento para mostrar que é possível em pequenos lugares você ter um pouquinho de contato com a natureza, com a horta orgânica que é o intuito do canal. Bom, para você que nunca plantou pimenta e tem esse sonho, eu recebo várias mensagens no Instagram de pessoas falando que tem problemas com pimenta, que a pimenta começa a dar muita praga ou ela começa a florescer e não carrega, não segura os frutos, nascem pequenos, enfim, a planta não desenvolve e eu quase nunca tive problema com pimenta e às vezes eu até tenho que pesquisar para poder ajudar as pessoas com certos problemas, porque assim, desde que eu comecei a plantar eu sempre pesquisei muito bem antes de começar por isso que eu criei o canal, para conseguir te dar uma informação que às vezes uma informação básica, simples vai fazer com que você não tenha problemas aí de início. E eu nunca tenho problema com pimenta porque antes de fazer o plantio da pimenta, eu procurei saber o que a pimenta gosta e essa é uma dica muito importante para você. Primeiro, a pimenta ela gosta de muito sol, se você puder deixar o dia inteiro no sol, é o ideal. Se você não tem esse, não tem como colocar ela no sol o dia inteiro, porque você mora num apartamento assim como eu coloca naquele local onde vai bater mais sol, observa, passa um dia observando sua sacada, vê de que hora a que hora pega sol às vezes você pega aquele sol das 10 às 2 da tarde, é muito importante porque é um sol forte então se você conseguir dar bastante sol para ela, coloca num local que pega sol pimenta sem sol dá problema, fungo não cresce, não faz fotossíntese da maneira correta então é muito importante, às vezes você mora num local onde não bate sol nenhum fica complicado daí, você perde tempo, se frustra, não consegue plantar sua pimenta e às vezes acaba achando que existe um certo milagre mas é o básico, sol antes de plantar também, outra coisa muito importante você usar um substrato bom, uma terra boa para pimenta terra vegetal já é uma terra de início sempre está colocando humus de minhoca quando você for fazer o plantio, se você puder colocar uma colher de cinza de madeira vocês não tem ideia a diferença que faz no seu plantio colocar antes de você germinar, antes de você fazer o transplante da muda você pegar uma colher de cinza ou uma colher pequena de carvão em pó tem um vídeo no canal, muito simples para você vou estar deixando no link na descrição você mistura com o substrato a cada 15 dias você pode estar utilizando humus de minhoca se você não lembrar, faça uma vez por mês cada florada, acabou a florada você vai colher você já pega lá um copo de humus de minhoca pode fazer líquido que é mais fácil você pode regar todas as suas plantas assim o link vai estar na descrição também muito simples, muito fácil e você começa a ter a floração você pode tirar as folhas já ensinei isso em vídeo as folhas que estão feias se a sua pimenta está muito fechada, com muita folha ela acaba não produzindo tanto você também não pode depenar ela deixando quase nada de folha também porque isso vai prejudicar a fotossíntese então são pequenas dicas que vocês vão pegando e se vocês já souberem antes de fazer o plantio vocês vão evitar muito problema então espero que vocês tenham gostado desse vídeo sempre repito os conteúdos toda vez que eu aprendo alguma coisa eu passo, porque às vezes é uma coisa que vai te fazer ter sucesso ou ter fracasso no plantio então pimenta, dê sol a ela muito importante é isso aí, consumo orgânico próximo vídeo eu vou estar fazendo a colheita e mostrando mais ou menos quanto que deu aí pra vocês, beleza? eu sou o Miguel e até um próximo vídeo e aí e e